Fala galera do meu canal, aqui é o Felipe, começando mais um vídeo Gravando com meus amigos, hoje a gente vai jogar Prison Life Eu não escrevi errado, eu escrevi Prison Life gente, hoje a gente vai gravar, quer dizer, eu vou gravar Ai ai Tá galera, já estou entrando aqui, eu vou entrar Calma ai Calma ai gente Rapidinho Nada, nada, nada Nada Vou colocar a tela direitinho Hoje eu acho que eu vou ser policial, porque faz tempo que eu não sou Eu gosto de gravar em primeira pessoa Primeira pessoa Vocês não vão ver? Eu vou focar tudo bem Eu acho que todo mundo está preso ai Queijo Oh cara Vai preso Eu não sei se o meu Ah, o Daniel já entrou aqui Opa, tem bandido Agora que eu vou ver Eles estão ali? Não sei Não sei E aí, Dan? Tá acontecendo Tá acontecendo ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos abrir aqui Ah Queijo Prisioneiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com delicadeza Esse é meu amigo Daniel aqui Vamos lá Fala galera Esse é meu amigo Daniel falando Fala galera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, E aí, cara, tudo bem? Acho que ele já vai ser preso. Mano, eu tô conseguindo prender ele. Vai, vai, vai. Boa! Aprendi um aqui, galera. Eu tô falando. Com o policial eu sou bom. Pra escorpar também. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem bandeira. Ó, por aqui não. Vai chegar já já. Ó, o Rafa é ladrão. Meu amigo Rafa também. Ele não sabe que eu tô gravando, mas tudo bem. Deixa eu deixar ele tentar fugir aqui, que eu vou pegar ele. Ele tenta fugir que ele não vai conseguir. Deixa eu ver um vermelhinho dele. Vai ver. O que tá acontecendo aqui? O que é isso? Não! Não! Antes não vai ficar. Cabeça de ovo. Prende aí. Prende aí. Prende aí. Prende aí. A gente tá doido. O que é isso? Não, não vai ficar aqui Vai Nem robô Aqui não Aqui só mata ela, mata os outros Vagabundo Cadê o Dani? Galera É Eu vou sair um pouco Esse vídeo não vai acabar Agora Estou recebendo amigo do meu amigo O Daniel Só não era negra Vai Vai se apresenta Vai se apresenta Vai se apresenta Aí Vai se apresenta Vovor 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 Eu já avistei Eu já vou entrar aqui Já estou entrando aqui galera Já estou entrando Jumbi russ Não sei nem inglês Estou aprendendo Aqui ó Começou Gente Será que eu mudo? Será que eu mudo? Essa era mesmo topo Ai meu Deus do céu Nossa Nível Cinto e Quinta e quarenta Vamo lá Vamo lá Vamo matar Tudo Nossa eu estou preso Nossa 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 Trocar aqui ó O que é isso? O que que foi isso? O que é isso? Não posso morrer Vamo aqui Vamo aqui Vamo cincuenta Acho que vai dar agora Sem fora Ena ômbe O Daniel morreu, gente. Meu Deus do Daniel, muito forte. Ai, ai. Ai, nossa. Vamos matar todos os zumbis. Nível 151. Ó, Rafa. Ó, Rafa. Deixa eu ver o Rafa. Morri. Que isso. Não pode ficar assim. O Daniel também morreu. Que isso. Que isso. Nossa, gente. Desculpa. Caiu aqui. O celular. Corta. Acho que é isso de novo. Fica reto. Nossa, mano. Que isso. Não vou poder gravar. Não vou poder gravar, não. Ó, que isso. Gente, eu acho que eu vou ter que parar de gravar. Porque é só... Eita, Pruna. Aí, ó. Agora, né? A carra, apoio. Ai, meu Deus. O meu Deus. O meu Deus. O meu Deus. O meu Deus. Começou. Gente, eu vou sair rapidinho Vou mudar o outro Agora se cair Vai vir Se cair, eu tô falando Tira a mochila, tira tudo Tira a mochila, tira o óculos Cabelo, tira o cabelo Tira a mochila Tira a mochila Tira a mochila Tira a mochila, tira o óculos Não tenho cabelo Cabelo Rostro Encostas Cintura Camiletas Camiletas Nananana